Um ótimo dia para você que chegou neste vídeo do canal TV Lei da Atração 2. Comece o dia com a mais alta vibração. Neste exercício de respiração, você pode ampliar sua vibração em apenas dois minutos de prática. Você só precisa seguir as nossas instruções e deixar que as boas energias tomem conta de você. Ao começar o seu dia com uma vibração elevada, você terá mais clareza, você terá melhores pensamentos, você terá melhores emoções e tudo ao seu redor se transformará. Você sairá de casa como um poderoso ímã de coisas boas. Lembramos que como este é um exercício de respiração e relaxamento, você deve fazê-lo deitado em sua cama. Não escute enquanto dirige ou opera máquinas pesadas. Feche os olhos. Vamos respirar profundamente e segurar por alguns instantes e depois soltar. Respire profundamente. Segure o ar por quatro segundos. Agora solte o ar e relaxe. Respire profundamente. Segure o ar por seis segundos. Segure o ar por seis segundos. Segure o ar por quatro segundos. Agora solte o ar e relaxe. Agora solte o ar e relaxe. Respire profundamente. Respire profundamente. Respire profundamente. Respire profundamente. Respire profundamente. Segure o ar por oito segundos. Segure o ar por nove segundos. Segure o ar por nove segundos. Agora solte o ar por seis segundos. Agora solte o ar e relaxe. Respire profundamente. Respire profundamente. Agora solte o ar. Como você se sente melhor do que quando começou? Parece que você tem mais consciência de quem você é. Você tem consciência de que está no controle da sua vida. Você tem consciência de que está no controle da sua vida. Eu sou a alta vibração. Pronto. Agora abra os olhos e dê um sorriso. Sinta-se bem. Aproveite o seu dia e seja feliz. Se você quiser ter acesso a mais de 150 técnicas da lei da atração para você ouvir em qualquer momento do dia ou da noite, para reprogramar a sua mente, elevar a sua vibração e se conectar com os seus desejos, você precisa conhecer o Método Alpha, o nosso treinamento mental. Saiba mais clicando no primeiro link da descrição deste vídeo ou visitando o nosso site www.leidaatração.tv Se você gostou deste exercício, por favor, clique no like, deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que a gente trouxer um conteúdo como este, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Com a lei da atração, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser.